Mais uma questão de um de nossos inscritos. Se você tem uma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. Riscos no uso do ultragestão. Bom, quais os malefícios, Ani, no uso do ultragestão? Pessoal, o ultragestão só deve ser utilizado com indicação médica. Caso contrário, você pode apresentar ali, mesmo sem você saber, uma hipersensibilidade a algum componente desse medicamento. Veja bem, ultragestão. Se não utilizar de forma certa, na dosagem certa, com a demanda orgânica que você necessita, correta, a quantidade certa, né? Você pode apresentar enjôos, hepatite, insônia, depressão, cistite, que é a infecção urinária, galactorreia. A mulher começa a lactar, né? E não estando associado ali à amamentação, gerar leite ali sem ela estar amamentando. Dor nas mamas, engurgitamento mamário, muita acne no corpo, muita acne na pele, espinhas, né? Aumento da diminuição, aumento ou diminuição ali dos pelos corporais, cloasma, que são manchas na pele. Muitas mulheres já relataram apresentar sangramento intenso durante o uso do ultragestão. Então, não é indicado fazer o uso dessa medicação sem receituário, sem você realmente estar precisando. A minha colega falou que é bom que segura a gestação até a 12ª semana. Se o médico não prescreveu, não faça uso. Ah, é importante para estabilizar hormônio ali. Meus hormônios estão desequilibrados. Não, não faça uso. Somente faça uso com indicação médica prévia, porque o médico sim sabe a quantidade certa que o seu organismo está precisando, né? Se o seu organismo está com baixa de progesterona ou precisa estabilizar questões hormonais em você. Questões também de ânimo, tá bom? Humor. Humor está diretamente ligado à progesterona. Então, fique atento, pessoal. Todo cuidado é pouco, tá? Apresentou sangramento intenso no uso do ultragestão? Procure seu médico. Relate o ocorrido. Não, não se cale, não deixe para depois. Pois pode, né, piorar a situação e você agravar o quadro ainda mais. Ainda mais se você está gestante, se você está na pré-menopausa ou na menopausa, ok? Cuidados aí no uso do ultragestão, pessoal. Tá bom?